...no Super Cat, vem aí uma dupla Santa Maria, que truque, que truque, conseguiram fazer hein? Owen Hart, e olha quem vem puxando, quem vem puxando, quem vem puxando, Jimmy Corneteiro, e olha quem vem atrás ali, o elefante sem rabo do Yokozuna, olha só, Owen Hart e Yokozuna, é a dupla campeã, é dona do cinturão de hoje, dona do cinturão de hoje, olha a cara dele, e o Mister fuge lá atrás, e vergonha, não tem balança que fez esse cidadão, que coisa impressionante, viu, tem que ser daquelas, trazendo inclusive a bandeira do Japão, ali está o Yokozuna, aliás o Yokozuna, o Mister fuge, eles fizeram uma sociedade, uma nova corporação, né, Mister fuge e Jimmy Corneteiro, Mister fuge é o manager de Yokozuna, e Jimmy Corneteiro de Owen Hart, olha só como é que o cara entra nesse, será que esse ringue vai aguentar? Vai desabar esse ringue aí, você é uma macadã, você é um elefante sem rabo, que coisa impressionante, olha só minha gente, Super Ketcher na manchete, a grande jogada. Se você é calco, careca, ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil, o revolucionário produto americano GH12, ligue 011-287-5000 e aproveite as promoções. É isso aí, meu amigão, ligue agora mesmo e peça o seu GH12, 011-287-5000, ligue já! Olha só, o bumbum do Yokozuna é maior que muita sala de visita que tem por aí, viu? O Owen Hart não conseguiu abraçá-lo, coisa incrível, olha só como começa. O John Crystal que está ali, ó. E o Ketcher falou, faz esse biquinho pra mim aí, e saiu fora do show, o Owen Hart. O Owen Hart está lá em cima do John Crystal. Olha só como ele faz. O Owen Hart vai em cima, uh, agora ele errou. Caiu bonito o Crystal. Aí o Crystal. Acresa o tag, ó. Vai lá, o Leck Howard. Oh, boa, boa. Forçou bem o braço. Mas aí, Owen Hart usa a sua técnica, já passou, olha só. Aí foi muito, ó que minha cara, olha a cara dele. Alegria, alegria. Olha a cara do Mr. Poole. Alegria dele. Agora entrou lá o elefante sem errar, bora só. Olha como ela é julgada lá. Nossa, Santa Maria. Atropelamento. Ele bateu numa montanha e numa caneta. Coisa incrível, hein? Tá lá o Lauer. Tá lá o Lauer completamente gobe de calcão na mão. Aí o Cozuna. E o Cozuna só dá um peito de lá, um peito de cá. Isso é uma verdadeira baminha de alcatra, né? Você foi de ver. Não vai poder ter essa bala ali, tá? Olha o que ele vai fazer. Tá brincando, vai lá. Isso não é um lutador, viu? Isso é um monstro, olha só. Chegou pra lá. Vai. Deixa o cotovelo de ferro, que ali não é nem cotovelo. Olha o tamanho do bumbum dele. Olha. Olha, tem um rabinho lá, olha só. Vê ver o que ele pegou, vê vê como é que ele tá trazendo? Se não pegou pelo braço e pusou assim. Supercate era manchete a grande jogada. Pois é, mas você viu ele gritou. E veio de bumbum em cima e fez um terremoto Esmagou o adversário Olha a cara dele Olha a cara dele Ele esmagou simplesmente Foi um terremoto Ele esmagou o adversário Porque uma sentada dessa Olha só o que ele faz, quer ver? Uma sentada dessa Vê se é mole, olha só Isso é verdadeiro rolo compressor É passar a macadama em cima do cara E aí, ó Alegria do Owen Hart